Bom gente, o Bloco Papo Reto está aqui conversando com o Matheus Noronha, que visita o município de Itapajé hoje. Um pouco satisfatório e veio falar um pouco das suas propostas. Eu queria desejar uma boa noite, Matheus, e que você fale um pouco à população itapagêense, às pessoas que gostam da boa política. Boa noite, Jorge. Primeiramente, é um prazer estar aqui falando com você. É uma satisfação a esse Bloco, líder de audiência, que tem muito engajamento aí, papo reto. A nossa visita aqui hoje, como você bem disse, em Itapajé, apresentando nossas propostas, lançando nosso nome para a população, buscando a renovação, a mudança. Acredito que a política precisa disso, da juventude. São ideias novas, é gás novo, são novos jeitos, é um novo jeito de fazer política. Vamos sair da mesmice, e é isso que eu vim aqui apresentar para a população de Itapajé, e escutando, tenho certeza que é a vontade do povo e de Deus chegaremos lá. O Matheus, por ser jovem, eu acredito que tem uma proposta para a juventude de todo o estado do Ceará, para essas pessoas que vai ser questão de emprego. Eu queria que você falasse um pouco, Matheus. Exatamente, Jorge. Acho que a maior bandeira da minha campanha é essa, é da juventude. Eu, como jovem que sou e tenho andado pelos quatro cantos desse estado, sei que o jovem vem pedindo. O jovem pede uma oportunidade, pede um primeiro emprego. Quantos são os jovens que chegam com pedido de trabalho na empresa e dizem, você trabalhou aonde? Você nunca trabalhou? Então a gente tem que mudar essa situação. O pessoal quer experiência, mas a gente tem que capacitar esse pessoal, para você ter ideia. São mais de 500 mil jovens no Ceará que não estudam e nem trabalham. Isso é um absurdo, a gente tem que mudar isso. E como é que a gente capacita isso, Matheus? Como é que a gente capacita isso? É investir na educação, dando valorização aos professores, que a gente tem a oportunidade de chegar aqui em Itapajé e em todo o Ceará, não seja diferente. Tenhamos futuros arquitetos, futuros médicos, futuros engenheiros, que aí, a partir daí, possam galgar a sua vida com suas próprias pernas. Então é isso que eu defendo, é a bandeira da juventude e é por ela que eu vou lutar. Bom, você está aqui através do Gabriel, tem ajudado várias pessoas aqui do município, é uma jovem liderança e que eu percebo que ele se destaca. Eu acho que é importante a gente citar o nome dele e que hoje ele está aqui apresentando você a essa quantidade de pessoas aqui que vão levar a sua proposta à frente, né? Exatamente, como você bem disse, o Gabriel é uma jovem liderança que vem também com ideias novas, assim como eu. E eu acho que o Ceará e o país precisam disso, de uma política jovem, com novas propostas, um jeito novo de fazer política. O Gabriel não é diferente, vem se destacando aqui em Itapajé e eu estou aqui para somar forças, para ajudar, para fazer parte do time e alavancar e buscar uma coisa nova para Itapajé, sair da mesmice.